Velhos vidas e verdes Que deixam de lado sem ao menos falar Tratam das matas e dos rios Dos bichos e dos homens Sem consultar Vendem e compram o que querem O que é dos outros sem perguntar Roubam toda a liberdade Simulam o medo nas águas do mar O que é isso Onde vamos chegar Trocam gente por dinheiro No mundo inteiro Pra sobreviver O que é isso Onde está o amor Vamos trocar o ódio e a guerra Cuidar desta terra E amar com amor Truques Contos de fadas São alguns enganos que tentam passar Tomam do homem e a terra Todo direito de poder cuidar Ninhos de enganos e de cobras São sobras que existem na vida de cá Eles estão esquecendo Que Deus Que Deus está vendo Que Deus está vendo Está tudo escrito Na vida de lá O que é isso Onde está o amor Onde vamos chegar Vamos trocar o ódio e a guerra Cuidar desta terra E amar com amor E amar com amor E amar com amor Amém 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 Obrigado.